Ah 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 Foi ainda há pouco que te conheci e o mundo já parece diferente Passeio por esta rua, que já cruzei mil vezes, mas já não é a mesma rua. Há no ar uma curiosa vibração, como se fadas e querubins brincassem à minha volta. As vitrines, os edifícios, os monumentos, a praça, o sinaleiro, o chafariz. Toda cidade parece sorrir para mim. Tenho vontade de sair andando assim, bem devagar, saboreando os passos, como se fossem taças de champanhe. Sinto coisas esquisitas, um impulso de saudar os que passam, de pedir que se detenham um instante e reparem no dia lindo que amanheceu. E percebam que o mundo já não é tão feio e triste quanto sempre foi. Tenho o ímpeto de rir e ao mesmo tempo um desejo estranho de chorar. E então me dá vontade de auxiliar o velhinho a atravessar a rua, de ajudar a senhora com os pacotes, de dividir minha alegria com alguém. Uma vontade tola e gratuita de ser bom. Alheias à revolução dentro de mim, as pessoas vão seguindo apressadas e sérias, como se hoje fosse mais um dia como os outros. Parece que para todo mundo, esta é uma manhã qualquer, igual a tantas que já se passaram. Mas estão todos enganados. Hoje eu te conheci. Nunca houve uma manhã tão linda como esta. Música 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 Música